O presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou no Palácio do Planalto que o Brasil atingiu um marco histórico ao se tornar livre da febre aftosa sem a necessidade de vacinação dos rebanhos. A declaração aconteceu após a publicação da portaria no Diário Oficial da União, portaria essa que reconhece a conquista. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou que a conquista representa o fim de um ciclo de mais de 50 anos de vacinação e reflete a qualidade da produção pecuária nacional e do Serviço Veterinário Oficial. O Brasil, que tem o maior rebanho bovino comercial do mundo, busca agora o reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Status esse que permitirá o Brasil acessar mercados mais exigentes e remuneradores como o Japão e a Coreia do Sul. Ao encerrar a vacinação contra a aftosa em mais de 244 milhões de bovinos e bubalinos em cerca de 3 milhões e 200 mil propriedades, o país também espera uma economia direta de mais de 500 milhões de reais em custos de vacinação. O Brasil pretende pleitear em agosto de 2024 esse reconhecimento internacional e vai aguardar então o resultado da Assembleia Geral da Entidade da Organização Mundial de Saúde Animal em maio de 2025.